Mania da cor, olha, você tem que conhecer essa loja que é super transada, tem telas, quadros, molduras, espelhos, tem telas exclusivas e modernas, né? Muito diferenciadas, bem modernas, Júri. Olha, fica super bacana aí o ambiente na sua casa. Bom, não precisa nem falar que um quadro deixa tudo mais bonito, né? Bem alegre. E aí você tem telas exclusivas, com design, espelhos também sob medida? Isso, espelho cristal de 5mm, com moldura ou sem moldura, no tamanho e formato que você escolher. Então, de repente, o aparelho está mais ou menos, vamos dar um colorido e fica tudo super bonito. Gravuras. Isso, gravuras importadas, Júri. Você escolhe a gravura, escolhe a moldura e nós montamos e te entregamos. Ah, o legal é o seguinte, de repente você, na correria do dia a dia, você fala assim, ah, vou passar lá e escolher um quadro. Ah, mas cheguei em casa, não combinou com o ambiente. Pode levar o quadro. Coloca no local, não ficou legal lá, 15 dias para trocar. Você vem e troca por outro, isso é bacana. Agora, você não tem nem tempo de virar loja, tem o consultor que vai até o local, ele pode levar vários exemplos e aí você vai escolhendo no seu próprio local. Agora, vamos dar uma ideia de preço, qual é a medida aqui? Essa é 70 por 40, Júri, por 3 de 80, sendo o primeiro pagamento para 30 dias. Aliás, tudo aqui em 3 vezes, né? Tudo em 3 vezes. Então, primeiro chequinho para 30 dias. 30, 60 e 90. Boa, e tudo assim na loja. E falando que veio pelo Shopping Tour nessa semana, comprando uma tela, comprando um espelho, enfim, comprando qualquer produto, você vai levar de presente a origem do nome, né? Dirige o significado do seu nome, dentro de um quadrinho. Dentro do quadrinho. Tudo isso na mania da cor. Olha que loja bacana. São 3 endereços. Tem no Ipiranga, na rua Descampado 43, o telefone do Ipiranga. 6-9-4-0-4-9-5-6. Shopping Plaza Sul. Telefone do Plaza Sul. 5-0-7-7-4-9-8-6. E aqui é o Shopping ABC, que é o Shopping da Pereira Barreto. O telefone aqui é o 4-4-2-7-4-1-6-6. É mania da cor. Venha conhecer! Venha conhecer!